Número 5, Matheus. 6, João Gabriel. 7, Alan. 8, Iago. 9, Eduardo. E número 10, Nicolás. Vai iniciar a partida agora. Tudo certo. Está de início. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio agora. Já já começa a partida. Mais uma partida mesmo. Oito horas da noite tem a final da Palavra Primavera. Fiz o barra de manhã. Esses dois aqui. Vou em casa e vou... Ah, valeu o jogo, Iago. Já toca na bola. Abre na direita com o Chan. Junta. Nicolás brigou. Deu certo para o Cauã ali? Não, não. Falta em cima do Alan. Põe no chão e joga. Põe no chão e joga. Falta do Alan. Falta para Chapecoense. Começo de jogo. 0x0, Brusque e Chapecoense. Sai, Adrião. Sai, Adrião. Vai jogar. Vai jogar. Sai. Sai. Sai de casa. Vamos, João. Sai, João. Um abraço aqui para Denise Borges, que está aí para o escuro no Clube 17. Até o meio. A Chidler que já está acompanhando essa transmissão ao vivo. E Brusque e Chapecoense afastou o perigo ali. O Zonta, camisa 3. O zagueirão lateral para a Chidler. Até o coelho. Está pegando o filho, Gabriel. Não posso. Não posso. Está pegando o pé. Acho que estou puxando para trás. Não. 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 Unimed, Bruschi, Boca Mafia, All Action, Moreiras Barbearia, Loja da Rui E também a Fórmula Fitness, nossos apoiadores da TV dos Campos Volta, volta Filipe, recuperou a bola Valeu! Afastou o perigo, Dudu tentou um toque de cabeça, tira para a lateral, afasta o perigo Bruschi começa bem o jogo, vem aqui o João Gabriel para bater no lateral 0x0 o Bruschi Chapecoense Passou no Nicolas, tentou uma atada de bola e recuperou o time da Chapecoense Saiu jogando no rasteiro, olha ali, tocou a bola Cabeça 10 da Chapecoense Levando a bola O Ender Ele viu bem ali Nicolás tentou matar, atrapalhou Deu a bola para o Guilherme Vamos André Para, Eduardo Vira! Nicolás O Nicolas pegue a bola lateral para o Bruschi O Dentinho O Dentinho O Passos fica aqui o Dentinho Passar a bola, o cara tem atenção Eles fazem parte ali do lugar Na relação, se fizer, tem que ficar sentado, não pode ficar de pé ali Se tiver na relação, é sentado no banco Você já chamando a atenção logo no começo do jogo aí Deu a bola ali Nicolás tenta dominar, nada feito, é tiro de meta para Brusque Zico Borges mandando um abraço para o Agenor e para todos eles Beleza Zico, fica aí acompanhando esse jogão aí do sub-17 Brusque e Chapecoense Coloca a bola Coloca a bola Coloca a bola Coloca a bola Agora vai jogar Vai jogar Vai se der, Betinho Não se preocupa com o outro Coloca a bola Volta a turma de novo Chapecoense joga bem tranquilo agora Veio o calor, né? As equipes também vão se escurrando nesse início de jogo Tem muitas oportunidades nesses dez primeiros minutos do jogo Baiana, defesa Pediu a recuperação, Dentinho Chocou, a bola foi para fora Boa bola, Dentinho Boa bola, Jair Gabriel já Puxando o fundo da hora Bateu o lateral Vai na área Chaoã, Chaoã chamou Pediu a opção de passe Balançou para cima e é lateral Conseguiu uma lateral ali para o Brusque Pegue 0x0 Vira, Vira Vira, Vira Olha, a bola sobrou Olha o Alã Não é o Alã É o Alã É o Alcian 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 Toca a bola Chapecoense Toca com perigo, hein? Olha o Iago chegando na bola Olha lá O Alcian ficou para trás João Gabriel chegou bem João Gabriel O lateral segura esse lateral esquerdo Muito bom Ô louco Caiu a escalação Caiu a escalação, hein? Caiu por terra Caiu por terra a escalação aqui Calma, André Calma, Calma Calma, Calma Calma, Calma, segurou a bola Virou aqui com o Félix Abriu aqui no João João vai para cima João balança Segura a bola Volta o jogo Volta o jogo Iago tentou o fast Calma, ô e a falta Falta, Dudu que batem Falta perigosa aí Falta em cima do Calma O volantão ali questiona a mensagem, mas foi falta Fez a carga por trás do camisa 11 e Cauã Acabou não conseguindo passar a bola ali no grande defile Agora a bola é boa para o bruscão, hein? Vem falta perigosa O Nicolas está posicionado ali junto com o Cauã Uma conversa entre eles ali Definir quem vem para essa batida Se você ainda não se inscreveu no nosso Youtube, inscreve-se lá Faltam 200 pessoas Vai Nicolas Nicolas bateu Quase um belo gol do Nicolas Esse moleque bate muito bem na bola Ele é um bom jogador Ele é uma das nossas revelações do sub-17 Joga muita bola esse moleque Vamos, vamos Vamos, primeiro gol, calma Vai lá, vai lá, calma Vai no primeiro Faz o primeiro pra mim Fechada O lançamento vem na área aí, perigoso Vamos lá Cruzou Nicolas Bateu a Bet A bola veio no Luan Olha lá Luan Boa, boa a bola Tiro de meta para o Chapecoense Segue 0 a 0 11 minutos de jogo 8 8 minutos de jogo 2 minutos de jogo Não volta mais, Eduardo Não volta mais Isso, isso Eduardo Agora tá Vem a Chapecoense Tocando a bola no meio de campo Segura ali o camisa 10 Faz a inversão Vem conduzindo a bola aqui pelo meio de campo Camisa número 8 O que é isso, meu amigo? 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 O lateral bruscão O lateral bruscão O lateral O lateral Camisa 2 Camisa 2 Trocou a bola Saiu do gol, Eduardo Saiu com os pés Perigoso Mas acabou fazendo a defesa Tiro de meta Brusc Segue 0 a 0 Inteligência Sat Bora, brusc Bora, bruscão Bora, bruscão O lado já sai jogando lá na lata Alto Lucien Luan 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 Tocou ali no meio de campo Com o Dentinho Errou o passe Mas recupera a bola ali, Luan Perdeu de novo Perdeu de novo Perdeu de novo Recuperou a bola, Iago Saiu bem Que bola Olha lá o Dudu Uuuuuh Quase levou a melhor Quase levou a melhor O atacante Dudu Volta Perdeu de novo Perdeu de novo Bexu, já vem daí Boa Calma, Adrian Calma, Adrian Traz dela Traz dela Traz dela Pra frente Pra tiagonal Aí Boa Boa, boa Calma, espera a bola, deixa eu ir para o alto Vai lá, baixa um pouco ela Agora! Luan tentou o passe lá da frente Nada feito, nada feito Segue 0x0 Luan, Luan A bola afasta o perigo, Luan Não brinque em serviço Boa, dentinho, recuperou, olha o Nicolas Está com a bola no pé Caoa, 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 outra bola Nicolás Superou o gol Caoa tocou Boa bola para o Nicolas É falta? O professor mandou seguir O professor mandou seguir Everton Juan Crack demais, valeu Everton Obrigado, cara Segue aí nessa transmissão Aqui, subi 17, jogaço Um pedaço Crack aí está empatando 0x0 Ainda 10 minutos de jogo Vai, Celina Vai, Celina Vai, Celina Vem, vagabundo Vem, filha Vem, filha Que cabra vagabundo Safado Vem, filha Tá louco, cara? Vem Calma, filha Calma, amiga Pouca, segura a emoção Segue 0x0 Brusque, Chapecoense Vem, filha Cruzou Boa, Celina Vem, vamos Atacar a bola Não, não, tá Não, não Escantei, escantei Agora, hein Escantei Para a equipe da Chá Vamos, Lago Vamos, Lago Vamos, Lago Escantei o perigoso Escantei o perigoso Agora Cruzou Tirou O dentinho Foi bem demais Escantei Novamente Agora, dessa vez Desse lado Aqui, então Vamos, Jacoby O pessoal já sabe Vamos Cruzou na área Olha lá Passou perto No golpe de vista Eduardo tirou essa bola Segue 0x0 Brusque, Chapecoense Jogão de bola Eduardo é um ótimo goleiro do Brusque Uma das revelações também Inclusive o técnico Vaguinha de olho nele aí Uma das nossas promessas Da base Grande jogador Segue 0x0 Dudu segura a bola Olha o Brusque lá Vem o Brusque Cruzou o Iago Deu certo com o Cauã Quase virou Olha o gol do Nicolas Se não tem o zagueirão ali no meio Ia complicar o goleirão Tinha endereço Tinha endereço Tinha endereço Tinha endereço Tinha até Cep já Show de bola, cara Show de bola Uma batida Do Nicolas Desviou o Tudis Olha isso, ele comentando Oh, louco Olha aí Que momento, meu amigo Que momento Que momento O cara cruza Cabeceia e defende E é isso aí Vamos que vamos Brusque 0 e Chape 0 Bateu Bateu Veneno nela Olha lá Sobrou Sobrou Vai Luan Devolveu Balan Bateu O goleirão Fácil Fraquinha Pro goleirão Defender Já saiu Jogando Pro lateral Aqui A bola Número 2 O bigode O bigode O bigode Toca no bigode Olha lá Saiu na cara Do gol Vai bater Cruzou Furou Saiu Do O jogador Da Chapecoense Perdeu Na passada Só botar pra dentro Meu filho Faz o que tu aprendeu Na escola Meu amigo Meu Deus Vai pro inacreditável Vai pro inacreditável Futebol Clube Faz o que tu aprendeu Na escola Meu filho É só fazer Sergue 0 a 0 Cruz que Chapecoense O chão tomou um susto Aí Mas vai contentar Isso Isso Jogador Que jogador Esse time Esse cara É um baita Bola Brusque Bola Brusque O João Já bateu A bola A bola Deu um Bateu No braço Segue 0 a 0 O jogo Chapecoense Teve uma baita Oportunidade Agora Tem sorte É o time É o time É o time que vai bem Não é só trabalho Tem sorte também Segue lá o jogo João Gabriel De costas O que é isso? Que bola O Duque Nicola duas vezes Possivelmente Mércia Deve ser o sinal da tua transmissão Do teu link Talvez A internet Está na hora A MbH Te unifique Se não tiver Está na hora De botar Essa internet Procura Unifique Mas deve ser A tua internet Tá bom? Daqui a pouco Deve ficar tinindo A imagem Valeu Mércia Continua acompanhando A gente aí Em BH Minas Gerais O que é isso? A audiência nacional Coisa legal demais Que TV bruscão Invadindo o Brasil O que é isso? Só para tomar uma bica Meu Deus do céu É um tanque de caipira É só a batida João Pedro É uma falta perigosa Para a equipe da Chape Vem falta perigosa Para Chapecoense bater Olha lá Fintou Bateu Bateu na barreira Bateu na barreira Sobrou Tentou de novo Bateu na barreira De novo Sobrou para o Iago Olha o Iago Botou bem a bola Agora corre Dudu Presiona 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 O moleirão está perdido Olha a bola Sobrou para o Nicolas Dentinho Dentinho Trabalha Saiu é lateral É lateral para o Brusque Lateral para o Bruscão Que jogão Que jogão Começou muito bem Muito movimentada Apesar do calor Que prejudicou Aqui no Sub-15 Já consegue fazer um jogo melhor Aqui no Sub-17 Segue aí Zero a zero Brusque e Chapecoense Dezoito minutos Dezoito minutos de jogo Jogo bom Tempo passar muito rápido Muito rápido mesmo A Shirley está aqui Torcendo para a Chape É isso aí Shirley Torcendo para a Chape Aqui no canal do Bruscão Estamos muito felizes Sejam bem-vindos aí A equipe Co-irmão aí Chapecoense Fique à vontade Divulgue essa transmissão Compartilhe com os amigos aí Vamos ajudar A fortalecer o nosso projeto Cada vez mais E também incentivar a nossa base Cada vez mais Fique aí como exemplo Para as outras equipes Também do nosso estado Fazer uma maior divulgação Dessa base Que vem trabalhando sério E duro aí Pelo estado E precisa do apoio De todo o torcedor Claro É isso aí Segue 20 minutos de jogo Zero a zero Tudo igual Caído no chão Caído no chão Caúan 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 caído no chão Levantou já Está se recuperando Tomou uma água Para se reidratar O pessoal Muito calor aqui O Zico está dizendo Um baita técnico O Agenor Realmente é um baita técnico Olha aí Veio um comentário aqui O Zico da dancinha Dos anos 80 Que que é isso hein Zico Ele postou ele Dançando cada vez Que moral Que moral hein Zico Lembrança aqui Valeu Mércia Continua acompanhando a gente aí Que a transmissão É para estar show de bola Tá bom E se você Tiver qualquer problema Aí quiser mandar seu comentário Quiser fazer alguma pergunta Para alguém aqui no jogo Fica à vontade aí Usa o nosso Facebook A linha está aberta Para você Torcedor E para você que não é Torcedor do Brusque Também Beleza Segue 0x0 O jogo Partidaça aqui Viu velho Sub-17 Baita jogo Baita jogo Chapecoense E Brusque Toca a bola Reio de campo ali Dominou Olha o Dudu brigando Quase Sobrou a bola Cantei Passou a bola Lateral direito Tocou aqui bem Tira o perigo Luan Faz com o perigo Não quer brincadeira O Nicholas corre Acredita na bola Mas ela saiu Mas ela saiu Ela saiu Obrigado aí Pela transmissão Pela audiência Todos aí Que estão nos seguindo Acompanhando essa transmissão Ao vivo Um abração Para todos Nesse sábado de sol Lindo Maravilhoso Pessoal aí Acompanhando a nossa transmissão Ao vivo Direto do CT Rolfe Luscão e Chapecoense Bola roda Luan furou Mas o Iago não furou Conseguiu consertar Conseguiu consertar Olha o bololô Que deu ali É o jogo no chão Afasta o perigo Dali Olha a bola Sobrou por Nicolás Agora vem o perigo Tudo correu Tocou Rolou Colocou O goleirão Não está querendo se complicar Saiu 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 O técnico Atenor Pede para a equipe Sair Sai para o ataque Não está tendo a mesma compactação Que está tendo defensiva No ataque Também Essa transição Defesa Ataque Ela está sendo um pouco lenta Ainda Mas o Brusque está se achando No jogo Daqui a pouco Encontra uma boa oportunidade Segue 0x0 Segue 0x0 Sim, ô Mércio Deixa com a gente Marcião está ali Zagueirão Talento 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 Vamos falar com ele Vamos deixar eu abrir o espaço Aqui no fiozinho do jogo Para ele mandar um abraço Para vocês Matar uma saudade Da família Aqui é um espaço É aberto Além da transmissão Tem muito pai e mãe Por saudade Que fica longe do filho Vamos dar essa chance Para vocês falarem com eles Via TV Bruscão Beleza? Show de bola Está bem Chutou Bateu Que defesa Em cima Que defesa De Eduardo Cara Eu quando falo Eu já fui goleiro de Varza Quando eu falo para ti Que o goleiro é bom Pode apostar Que baita goleiro Né Célio É uma brincadeira De 17 anos Esse moleque aí Tem um futuro Próspero pela frente É isso aí Edu Boa defesa Segue 0x0 Que goleiro Meu irmão Está na seleção No campeonato Certeza 15 anos 15 anos de idade Pô é brincadeira O goleiro com 15 anos de idade É uma joia Esse goleiro aí É uma brincadeira Esse moleque Ele pega muita bola Ele é Ele é um cara Tranquilo Ele tem muita confiança Ele sabe se posicionar Muito bem Ele é um goleiro Que tem muito reflexo Então assim Fica a dica aí O professor Waguin Já está acompanhando Esse moleque de perto Mas ele é um baita goleiro 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 Força Continua seguindo aí Nossa transmissão Está show de bola Primeiro segura Primeiro segura Primeiro segura O pessoal é mal demais Saiu O Eduardo do voo Muito feliz Se complicou o zagueirão Calma Deixa ele brigar Que eu vou embora As mamães aqui repletas De saudade Mandando beijo Para o John Kennedy Para o Márcio As mamães estão Com muita saudade Dos filhinhos Então a gente está ajudando De certa forma A matar um pouquinho Dessa saudade A distância é complicada Mas ela existe E as mães E as mães A gente vai chamar Para vocês matarem Um pouquinho Na saudade Tá bom Segue aí na transmissão Vamos que vamos Vamos o que vamos É difícil para o vídeo desse sol também conseguir visualizar muitos dos lances Mas também o calor atrapalha um pouco, a luminosidade também atrapalha muito o lance Então assim, não acontece esses polêmicos, dúvidas, mas é normal né, isso eu poderia errar também O drag 0x0 bruscão esse Chapecoense Nicolas, Everton, Caimão, Silva mandando aqui, vamos primo Olha lá veio o Nicolas, bateu, bateu serrada nela lá no segundo pau A bola passou É lateral para Chapecoense Segue 0x0 Coloca a bola Vem virando o jogo aqui ó Encurtou, encurtou o espaço aqui Nicolas, pediu, cercou A defesa do Buschi tá em cima Oh, quase roubou a bola, roubou agora Nicolas Vai tu Nicolas Valeu, valeu, Cauã, Cauã recuperou a bola Cauã tá com ela, vai-te embora A bola quase entrou, quase passou Com o Edgar Piazza aí em Curitiba Um abraço Edgar, tamo junto aqui Acompanhando a transmissão do Bruscão Baita jogo aqui do sub-17 Jogão contra Chapecoense Acompanha aí, manda tua mensagem Quer mandar um abraço pra alguém que tá jogando aqui Alguém que tá participando desse jogo de gasto Do Bruscão e Chapecoense Manda aí teu abraço, manda teu comentário Se a gente dentro da nossa possibilidade A gente vai, não somos pomo correio Mas vamos mandar tua mensagem Tá bom? Show de bola, acompanha aí Vem a Chapecoense 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 Agora a Sombra tá ajudando um pouco viu cara Eduardo sai do gol seguro Mais uma vez O goleirão 15 anos lembrando aí O goleirão de 15 anos de idade Eduardo Jacobi, baita goleiro Sai jogando Bora primo O primo aqui, a Thaís e a Raquel também Bora primo, quem é o primo? Coloca a bola aqui, Zonta Devolve Devolve a bola com o Edu Sai jogando tranquilo Vira lá no Ceã Bota a bola pra frente Vamos Pra frente João Pedro Ani Silva mandando Vamos amor John Kennedy 17 da Chapecoense Esse cara tá famoso hein Saudade John Kennedy aqui na transmissão Que que é isso gente? Depois a gente vai chamar ele pra dar uma palavrinha aqui Com certeza Que que é isso gente? Tem bastante gente aqui hein Depois eu vou até consultar o Instagram daí Se tem muito seguidor assim Vamos Taís e a Raquel Salve, salve Salve, salve Taís e a Raquel Outra O professor tá tendo uma parada dura viu Pai carai Que que os jogadores tão bem nervoso Qual o time que o Leo joga? Pedro Graham Qual o time que o Leo? Entra na área Não entra, segura Segura Para aí Para de olhar pra trás Gabriel Tem gente que vai errar aí na frente Cadê o Ceã? Cadê o Ceã? Ó Ceã Vai pra tua rapá Deu certo Calma, calma Balança pra cá, balança pra lá Tentou segurar Olha que bola pro João Gabriel Olha lá sobrou Olha o gol Cruzou De novo Sai do gol o goleirão Segura Olha o bruscão chegando aí Nicolas Muito bom Não tem medo Vai pra defesa Ele vai e chega junto Não tá nem aí Não tá nem aí Esse cara não tem medo da bola Tá vendo aí Falta em cima da lã Não Não Ele deu Falta pra Chapecoense bater Galera acompanhando aí O Ilame Zirley Representa a quebrada de John Kennedy Que isso Que transmissão Olha Exclusiva pra família Do John Kennedy Mandar um abraço aí pra galera toda Que tá acompanhando Depois a gente vai conversar com ele ali Com certeza E aí Passa Calma Tira Passe Onde Onde A besta Tem É Depressão Isso Quanto Onde Vamos Uh Olha Ele Ah, deve ser o filho do Zico Boyd, sub-15, tá jogando no Camuru, eu acho. Ah, é do sub-15, o Léo Borges. Ele não tá aqui no Brusque, não. 32. 32 minutos de jogo, sério 0 a 0. Ele tá assistindo, o tio de Curitiba aí mandou um abraço pro tio do Zico aí. Show de bola, o tio Pedro aí tá assistindo o jogão. Abraço aí pro Pedrão, tá aí seguindo essa transmissão 0 a 0 desses golgaços aqui do sub-17. Tem mamãe brava lá, ó. Gol, 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 gol. Fala com a Genoa no intervalo. Acabou, já chama nele. Cola no cara aqui. Colocou, tá aqui o dedinho sem marcar. Vamos lá, Pedro. Vai pro final? Para, não para, pressionou. Meu Deus, ó. Direto de Fraiburgo, Santa Catarina. Matheus Vinícius, monstro na volância. Bom jogador mesmo ali, Matheus Vinícius. Da equipe do Chapecoense. Ótimo jogador. Bateu sem perigo. Tiro de meta. Segue aí agora. Chegando nesse finalzinho de primeiro tempo. No intervalo vamos agora falar com o professor Agenor. Alô, Shirley Silva, Paraíba tá aí acompanhando. Tiro de 17 do Havaí, como é que tá? Vai ser pauleiro, o time do Tubarão é bom. Havaí, tava ganhando? Esse dali tá pressionando o juiz de uma forma ali, os pais e as mães que estão lá embaixo da goiabeira. Um a um. Cara, eles botam uma pressão que acho que nem jogo do profissional tem. O time do Tubarão é bom, cara. Ó, troca a bola. Boa bola do Alain. Vai lá, vai lá. Viu pro Nicolas. Nicolas lá na ponta, bagunça, balança, balança pra cá, balança pra lá. Recebeu boa bola. Escanteio pro bruscão. Escanteio brusque. Vamos lá, vamos voltar. Tá acabando, tá acabando. Falta três minutos. Faltando... Três minutos pro término do primeiro tempo. Não, seis minutos. Seis minutos pro término do primeiro tempo. Trinta e quatro? Vou calar, vou calar. 34 minutos. Vem o cruzamento. Tá쪽. Vou calar. A bola saiu da área, afastou o perigo. Vão pra frente! Vão pra desculpar, nunca tá frente! Nunca tá frente! Vai, vai, vai lá. Vai, vai, vai! Chegou. Vai, vai, vai. Um seguimento. Bateu longe do gol. Já saiu jogando aqui. A chate já sai pela direita. 25 minutos de jogo, 0 a 0, Brusque e Chapecoense João Gabriel briga Professor deu falta para Chapecoense bater E só o professor Professor deu o cartão do João, cara Deve ter falado alguma graça O Luiz não gostou e foi cobrar disciplina Calma esse puxão de orelha Mamãe não gostou, com certeza em casa Vamos Vai bater Zagueirão Vai bater agora Vai botar essa bola lá na área Ou vai tocar aqui perto Será que tem esse calibre Para acertar esse cruzamento Perdão Gia, o Matheus inicia o esvoante do Brusque Sim, Matheus Falei, sabia Por louco o zagueirão Você não tá com essa moral toda Olha o Brusque agora Dudu voltou Vai correr o Alan muito forte Muito forte Segura a bola, Dudu Segura a bola Calma, Cadê Volta o jogo Toca com o Zonta Zonta já abre aqui pro João Gabriel João Gabriel toca bem a bola Ai, quase de primeira boa jogada do Nicolas Valeu Zico Transmissão top, obrigado aí Pelo elogio Fazemos o nosso melhor aqui dentro das nossas Limitações, esse que tem um jogador Aqui caído no campo Sentiu a lesão aí Precisa dar uma segurada Trinta e sete Pensa naquela garrafa de água gelada Olha a cara dele Ele tá precisando de uma água O professor tá andando até meio torto, meio do lado O professor Agenor ali Passa algumas instruções O pessoal enquanto tá parado, tomando uma água Se reidratando Baita calor, mas agora já tá ficando um pouquinho melhor A sombra já começa a tomar conta do campo Não tem ninguém perto de ti, deixa ele se arrumar Não tem ninguém perto de ti, deixa ele se arrumar Pra subir a bola Agenor cobrando posicionamento do Dudu Ele ficou um pouco precipitado Olha o pessoal lá da TFI da torcida do Brusque lá Acompanhando lá ao vivo A galera da torcida do Brusque Fazendo presença aqui no verde A avaliação não tem nada A avaliação não tem nada Lá não tem valor Lateral, Brusque Já bateu Dudu Cruzou a bola, olha lá Chega, João De novo nele De novo nele Olha lá Quase Quase, quase, quase Um gol do Brusque Uma bola ali Que sobrou um chute Despretençoso do João Gabriel Cruzado Acabou encontrando o Dudu E ele quase bota a padeira Ele faz um a zero o Brusque Segue Zero a zero Alucos finais Agora do primeiro tempo Parou de novo o jogo, hein Ixi, jogo muito parado, hein Bastante falta Muito pancado o jogo 39 39 minutos de jogo Olha só, entrou que nem uma bala esse daí, ó Se cruzar ele faz, hein Olha lá Se cruzar o massagista faz, hein Ele entrou que nem uma bala no campo Meu Deus do céu Deve ser ex-jogador Aquele ponta-chato Tipo de Mauricinho Do Vasco Anos 80 90 Mais ou menos Entrou que nem uma bala Ele desautorizou Ele passou batido É isso aí Segue zero a zero Para o jogo Entre Brusque e Chapecoense No sub-17 Jogaço Pelo campeonato catarinense Da série A No sub-17 Chamou o VAR É isso aí, Zico Chama o VAR, cara Chama o VAR Tornosa 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 Entendimento Vem sendo feito 40 Fechou Formando o resultado do Tubarão e Havaí Do sub-17 Formando outros resultados do sub-17 Tubarão e Havaí Um a um lá em Tubarão Um a um Resultado bom para o Brusque, né? Marcílio zero E o Joinville zero ontem E ontem teve também Marcílio e Joinville Zero a zero Empataram Em partida válida Pelo campeonato do sub-17 E o Brusque está aqui empatando também Zero a zero Dois minutos Dois minutos de acréscimo Placar Jefferson Segue zero a zero O Brusque e Chapecoense Dois minutos de acréscimo Para o término do primeiro tempo Jogo bom Com oportunidade Para os dois lados Muita defesa Muita marcação Forte É um jogo Deu um pique Que nem uma bala Aqui, ó Olha lá Passou Esse aí está voando Está bem com o físico Está treinando lá na Na fórmula Fitness Nicolás Nicolás Vem para cima dele Lateralzinho Olha o cruzamento Olha o gol Acaba o primeiro tempo No sub-17 O Havaí acaba de marcar O segundo gol Sub-17 Havaí Dois Tubarão Um Havaí Assume a liderança De 19 pontos Havaí assumindo a liderança Provisória Com 19 pontos No campeonato Falta professor Deu falta John Kennedy Está na reserva Olha Mais um jogador Caído lá no chão Vamos ver Quem é agora O Zonta Sentindo lá Um pouco desconforto Talvez tenha caído De mau jeito O professor Está dando ali Uma assistência Para ele Falando do tempo Acabou Botei uma palma Acabou Acabou Vamos para a água Para esse fio de jogo O professor já olha Para o relógio Olha o zagueirão Agora deixa rolar Vai Cauã Vai para cima Cauã Tocou a bola Olha o Nicolas Nicolas vem com ela Agora vem o Nicolas Cruza ela bem na área Olha lá o Alan Botou Quase sobrou a bola Ali para o Bicho finalizar Quando apita o árbitro Final de primeiro tempo Brusque Ele disse que ele vai entrar e vai fazer o gol Aí galera Vamos voltar aqui Bora Vou dar um abraço Antes de iniciar esse jogo Para o pessoal Para Denise Borges Que está participando Para a Mércia O Jean Ribeiro O Ilames O Jean Pierre Aqui falando E aí Sandrão Show de bola Show de bola Denis é a esposa do Dançarino Ah Denis é a esposa do Dançarino Está valendo o segundo tempo Mano e Silva Nós entrevistamos o John Kennedy Já aí no intervalo É só ao vivo aqui no Facebook Está valendo o Fabricião Nosso narrador não pode estar aqui hoje Mas estamos fazendo a dele aqui Porque aqui nossa equipe é sinistra Todo mundo como o Vaguinho gosta É polivalente Vamos lá Vamos seguir Estamos aí juntos Segundo tempo de jogo Começando já Agora com essa sombrinha gostosa Esse fim de tarde Chegou agora Para ficar de sábado Vamos lá Acompanha aí a nossa transmissão Viu Bruce O volante Camisa 5 Toca a bola Vira o jogo lá Pela direita Aperalzinha Toca a bola Na dobra Vamos dar um abraço para o Evandro Que acabou de entrar na transmissão Grande Evandrão Amigaço nosso Da TV do Brusque Acompanha O nosso companheiro de guerra De longa data Grande abraço Evandrão Viu Bruce Dudu Guerreiro O Loto O Badá não vai deixar passar Essa daí O Badá já chegou No trote maroto Olha lá O professor chegou Chegou na disciplina Chamou atenção Conversou Vai vir o cartão Cartão amarelo Já sabia que o Badá não ia deixar Essa passar O cara chegou Duro ali Deu firme na bola E o professor Não permitiu Não deixou E tá aí Advertido Cartão amarelo Segue Brusque Brusque 0x0 O Ronaldo Meteu essa bola na área Meteu essa bola na área Com veneno Olha quase deu Quase deu Fabricio Quase deu Fabricio É uma coisa de louco Muito legal A galera se vê A gente super bem Na transmissão Coisa linda Coisa de cinema Segue 0x0 Brusque Chapeco E vem a bola agora Toca bem a bola Vira no meio A Chape Volta todo o jogo Busca perto Não dá mole na defesa Vira o jogo A Chapecoense Desafoga Sai com o zagueirão Pela ponta direita O zagueirão vai levando Cruza de qualquer jeito Olha a bola batida Espirrou o taco Professor Tiro de meta Para o Brusque Segue 0x0 Moreiras Barbearia Lojas da Rui Poca, Mafra Fórmula Fitness Nossos grandes parceiros Que apoiam o nosso TV do clube Nos ajudam KG Camisetas Voltou o Chile Legal Voltou a transmissão Bola na Chape A Norma está aqui torcendo Para a Chape Olha o Bidu Segurou a bola Bateu Sem perigo Bateu cruzado Mascado A bola acabou saindo É tiro de meta Para a Chapecoense Bater 0x0 Vem a Chape Toca a bola Tranquilo Vem aqui no meio de campo O Iago Marca muito duro O Iago é um motorzinho No meio de campo Tem um baita volante também Viu Vira o jogo O Brusque está compacto Na defesa O Brusque vai cercando Não deixa a Chapecoense Sair fácil Para o jogo Marcação em cima Pressionando E a Chapecoense Tenta achar um espaço Na defesa do Brusque Mas está difícil O Brusque vai marcando muito bem Vem a Chapecoense Abre aqui na lateral Boa bola aqui pela lateral Tocou aqui pela esquerda Tentou um toquezinho Vai, reage, reage Xan, xan Sozinho Toca para a lateral Não quer se complicar Já está 1x0 Para a Chapecoense Zico A bandeira está fazendo um trabalho De excelência Está muito enganado Fazendo um baita trabalho Olha aqui a bandeira Pega a bola, rapaz A bandeira está fundando De lá Sinou ali Você é genou O personagem, cara Olha Só o que ele fala aqui Já vale o ingresso Já vale o ingresso Só ficar aqui escutando Só os anedotas dele Já vale o ingresso Sim, falamos aqui Mencionamos Zico Está 1x0 Não, 1x0 não Está 0x0, perdão Verdade Está certo É porque, sabe, né Torcedor do Brusque Já querendo esse gol De qualquer jeito 0x0 segue o jogo Perdão 6 minutos 6 minutos de jogo Você ainda não se inscreveu Lá na TV Bruscão Lá no Não, não tem gol, Shirley Esquece, esquece Apaga o gol Está 0x0 Teve gol anulado Não teve nada Está 0x0 O sol é o sol A cabeça está derretendo aqui Às vezes o cara dá uma confusão Dá uma queimada na placa Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Calma Vem mais Bateu para o Brusque Bateu o Nicholas Fechadinho Olha lá Olha o gol Sobrou Bateu Quase gol do Brusque A bola sobrou Ali que ligou no cruzamento Quase o Brusque abre o placar Vai entrar o artista do dia John Kennedy vai entrar Vai sair o camisa 11 da Chapecoense Para a entrada do artista internacional popstar Rei do Instagram John Kennedy O presidente americano Não Esse aí é o da Paraíba Baita jogador Vem aí Eu meteu o gol Diz Quem quer fazer com o Ronaldo É Iago 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 A Chape no contra-ataque Agora vem tocando bem a bola Abriu o meio de campo Está aberto Tocou no meio da área Olha lá Bateu Para fora Valeu Ronaldo Salvou a pátria aqui Ronaldão Um dia a gente vai fazer uma resenha só com ele Ele é um cara que não aparece muito Mas faz muita coisa pelo Brusque Muita coisa mesmo Valeu Ronaldo Não, obrigado Se quiser mandar tua mensagem aí Palpite Vamos deixar aqui Galera vamos abrir para vocês Deixar o palpite do jogo aí O placar 2 a 0 Falando um chinelo aí do Bruticão Vai Vamos Vamos o que? Vamos aquecer essa brincadeira aí Falando um chinelo do Bruticão Ele defendeu Não soltou Olha aí Anunciando a promoção E o Eduardo trabalhando aí Firme e forte E acertar o placar aí Pegar o marinho do Bruticão No final ele fazia um sorteio Sabe Zico aí Manda o teu palpite O final quem acertar Leva um chinelão do Brusque aí Um baita chinelo Bonito demais O Zico já mandou 1 a 0 1 a 0 o Brusque Não é Zico? 2 a 0 Gabriel aqui mandou 2 a 0 Gabriel aqui mandou 2 a 0 Vem substituição no Brusque aí Marcio vai entrar Marcio vai entrar Marcio vai entrar Alguém aí Amarante Amarante e o Marcio Coloca a bola aqui a Chapecoense Marcação em cima do Chan Volta o jogo lá Vem tentando dominar a bola Tentar o controle da bola Tira Sobrou Eduardo Seguro Saiu do gol Mais uma vez O Jackson Brosla Falou aí 1 a 0 Para nós Mais pra mim Jackson Brusque e Chapecoense Olha o gol Olha o gol Vai pintar Inacreditável O Brusque abrindo o placar ali numa batida no cantinho do Nicolas Tirou muito bem o goleiro A bola passou raspando a trave A trave esquerda do goleirão Quase o Brusque abre o placar Vem aí Marcio Entrou Marcio Júnior no lugar Do Chan Seã Seã Acho que era Chan Era pra ser É pra Amarante no lugar do Cauã E o Amarante entrou aí no lugar do Cauã Segue 0 a 0 A partida aqui Jogão O Zico não quer dividir prêmio com ninguém A Norma tá falando aqui 2 a 0 Chape 2 a 0 Brusque O Jean Ribeiro Jean Lucas Felício 1 a 0 Brusque Jackson também 1 a 0 Brusque Galera acreditando no bruscão É isso aí galera Vamos acreditar que tem que vencer Pra vencer Pra ficar confortável Nessa quarta colocação E dormir no G4 Vem o Iago Virou aqui bem o jogo O Luan Afastou o perigo De campo o Amarante Amarante vai firme Acredita no lance Acreditou no lance Falta pra Chapecoense O Brusque tá começando a desenhar o gol Pelo menos uma oportunidade já teve agora com o Nicolas Nesse começo do segundo tempo aí Uma batida muito bem colocada Ela passou raspando Tirando tinta da trave esquerda do goleirão da Chapecoense Mas segue 0 a 0 a partida Entre Brusque e Chapecoense Afasta o Luan A bola sobrou pro Dudu Olha o Dudu Olha o Dudu Tocou bem a bola Agora vai sobrar Agora não tem jeito Olha Cortou Fintou Sobrou pro Dudu de novo O Dudu se embaralhou Ah o topo contra o Brusque bateu Ainda deu certo O Dudu se perdeu ali um pouquinho na batida Mas o Tocinho as contas deu certo Que a bola sobrou ali Lance perigoso pro Brusque Agora bateu uma falta perigosíssima A entrada da área da Chapecoense Célio Qual é o tempo do jogo? Doze Doze minutos do segundo tempo Zero a zero Brusque e Chapecoense Vem a batida da falta agora Marcião tá lá colocado Será que vai entrar e vai meter esse gol? Será que é ele? Olha lá o zagueirão posicionado Ele o dentinho na batida Ele o dentinho na batida Bateu Bateu com perigo A bola passou perto Marcião já começou e entrou bem demais no jogo Segue zero a zero Brusque e Chapecoense Quer dar aquele talento no teu cabelo? Passar bem esse fim de semana Tô rico Cabelo arrumadinho Vai lá no Moreiras velho Vai lá Tem desconto pra torcedor do bruxão A coisa é linda Lá tem cliperama Tem siluca Cara É chegar Sentar Tomar tua gelada Esperar Dar aquele talento no cabelo Sai brilhando Que nem o John Kennedy John Kennedy Não passou no Moreira Mas tá brilhando Segue zero a zero Brusque e Chapecoense Vem Alain Tem que ser domínio da bola 3 a zero A Mércia Macedo Tá chutando aí O Ilames O Guarani Barroso Quanto é teu amigo Bateu bem viu Jackson Bateu bem mesmo A chapada poderosa Vem alteração aí Vem alteração na Chapecoense Duas alterações Vai entrar o Camisa 16 E vai entrar o Camisa Camisa 13 Saiu 6 Sim Quem? Não brinca não Como é que tá o Guarani Barroso? Esse cara não brinca em serviço Saiu 6 e o Camisa 10 Da partida Na entrada do 16 Série B do Campeonato Catarinense Guarani 1 Barroso 2 Série B do Campeonato Catarinense Guarani 1 Barroso 2 Olha a confusão no meio de campo Dentinho vai Briga Degladia Tira da horizonta Segura Dentinho vai nela Dentinho não aparece muito Mas cara Ele tem um jogo Ele faz um jogo muito eficiente Nos desarmes Ali na marcação Sem falta É um cara Marca muito bem Muito bem mesmo Acima da média E vem a Chapeco Agora vem de novo Tocou no meio da área Tira o perigo de lá 3 a 1 Barroso Gol do Barroso Mais um gol do Barroso Na série B 3 a 1 Barroso Para o pai Para o pai Para o filho Está aberto o canal Para vocês Bola final Afastou o perigo Escanteio para o Brusque Eunice Maria Estevão 3 a 0 Show de bola Eunice Um abração A gente está acompanhando Mais uma pessoa Acompanhando a nossa transmissão Galera Não esquece de se inscrever Lá no nosso YouTube Dá essa força para a gente Dá essa moral Para a gente continuar Esse trabalho legal Cobrindo o nosso Brusque Tanto na base Profissional E na programação Vem aí o escanteio Nicholas bate bem Na área Botou dentro da área Sobrou Olha o Márcio Vai bater Quase A bola esbarra Na defesa Olha lá Vai cruzar de novo Nicholas cortou para o fundo Levou o escanteio O Brusque está bem demais Na partida Agora a torcida esquentou Aqueceu a coisa aqui Agora vem o Nicholas Bota essa bola com carinho Meu filho Olha o gol Tira as agafas Do perigo Olha o Brusque Girou Agora o contrato Aqui da Chapecoense Agora Perigoso Virigioso Abriu na lateral Agora o João Gabriel A manacação em cima Tocou por lá Achou Sozinho O goleiro Defendeu Saiu Tirou Olha lá De novo Sobrou Agora a bola Perigoso Tira Afasta o perigo Olha lá Vai no rebolo Que defesa Do Eduardo Agora volta de novo A Chapecoense Segurou Cortou Saiu a bola Saiu a bola O Badávio Caraca O Badávio O que que é isso Gente O que que é isso Confusão daquelas Dentro da área Uma defesaça Do Eduardo Saiu antecipou Deu um toquinho Na bola Atrapalhou No atacante Da Chapecoense Depois a bola Se embolou E a bola Acabou não entrando O Brusque Tá bem no jogo Vai acabar saindo esse gol Excelente defesa De Eduardo E a defesa foi Dezessete minutos Dezessete minutos De jogo Zero Chapecoense Zero Brusque Valeu Agradecer a galera Aí cara Na transmissão Valeu aí pessoal Pela audiência Obrigado mesmo A gente precisa disso aí Valeu Então agora a bola Tá no Dudu O Dudu é muito guerreiro Ele é um atacante guerreiro Brigador Ele é um iluminado Daqui a pouco a bola sobra pra ele E ele bota pra dentro Ó Ó Lá vem o Brusque Agora cola Vem o Brusque Agora cola Vai levando a bola Vai levando pra lateral Sem falta Que desarme Que desarme Sai a Chapecoense Agora no contra-ataque Vem Marca Iago Zolta Tira a bola Lá No infinito Mas olha Que matada Do dentinho E o Badá Já olhou pro jogador Olhou Olhou sério Já olhou pra ele Querendo falar pra ele Querendo mandar Mandar aquela advertência Que matada Do guri Que matada De bola Do dentinho Vou te falar Pra volante Jackson O Jacob É monstro Ele é um monstro Esse moleque É certeza É o futuro Do Brusque Aqui Ao vivo Ao vivo No Facebook Acompanha aí As nossas boias Da base Tá com cara de gol Tá com cara de gol Cruzamento do Nicolas Na área cerrada Olha lá o goleirão Solta a bola Que que eu falei Pra ti Meu amigo Dudu Bota pra dentro Essa bola Dudu Eu falei O Dudu Ele tem cheiro De gol Esse moleque Ele é brigador Cara Ele quase Bota a bola Pra dentro Meu Deus do céu O goleiro Mão de boneca De pano Soltou a bola Na mão Pé Do atacante Dudu Que era só Empurrar pra dentro Meu amigo Mão de boneca De pano Não segura Nem neném É brincadeira Olha aí Segue Zero a zero Brusque Chapecoense Toca a bola Toca a bola Com essa chance Dos dois lados Mas segue Zero a zero Cruzou na área Olha o perigo Passou batido Iago tá sozinho Tranquilo O Iago joga muita bola É um motor É um motorzinho Ele e o dentinho Eles dão muita consistência Nesse meio de campo Na defesa E eles dão liberdade Pro Nicolas jogar Isso que é bom Ter dois volantes Dessa qualidade Facilita pra que quem cria Apareça mais no jogo E é isso que tá acontecendo O Brusque começou agora A amadurecer O ataque dele E a tendência É que vai sair um gol Ó Já vai Dudu Já vai Dudu Vinte minutos Vinte minutos de jogo O Cleiton Cleiton tá jogando Olha Não procura essa imagem Acho que não De qualquer forma Fica por aí Carlos Henrique Acompanha essa transmissão Que é um jogo bom Estou falando Olha lá o badá Deu mais um cartão Lá pro camisa Oito Camisa oito E cartão amarelo O professor não quer saber A sala de aula é dele Quem manda é ele aqui dentro Tá divertido Em silêncio Pro garoto Fica bem quietinho É o amarelo Meio bruxo Jep Tem que tirar uma foto Do Agenor Pra pegar a camisa dele Vem agora Chapecoense Tocou bem Abriu agora a bola Com o Nicolas Vai moleque Vai pra cima dele Moleque Acredita Vem bola na área Agora perigosa Pra equipe do Brusque 1 a 0 1 a 0 O Luan de cabeça O Luan de cabeça Foi além O Gabriel foi além Profetizou aqui Vamos ver se vai dar certo Vem aí o cruzamento O João Gabriel Posicionado na bola Junto com o Nicolas Conversa os dois ali Pra ver quem é que vai bater Como vai bater Na área já está o Márcio Júnior Já está o Zon Também posicionado O Luan Dudu E o Alan Dentro da área Só esperando Fintou Cruzou Batida certa Olha lá Veio fechadinha Goleiro O goleirão Já ligou bem Contra-ataque Nada Dentinho Está aqui na segurança Tá bom Tá bom Tá bom Dentinho Tá bom Segue 0 a 0 Primeiro jogo 22 minutos De jogo 23 minutos Olha agora O professor Encontra mesmo Tá certo Tá certo Tá na fase agora De desenvolvimento Tem que ensinar Porque o futebol Tá ficando chato Porque o juiz Não consegue apontar Mais o jogo Muita reclamação Muita opressão E acaba aqui Prejudica o trabalho Do álito Que vem aqui Pra fazer o seu trabalho E muitas vezes Vai prejudicar o trabalho Por causa dessa pressão Então o trabalho Do Badá Tá sendo bem feito Mas né Também no lado pedagógico De disciplinar Essa molecada aí Que eles veem Os exemplos da televisão Aí não são dos melhores Então Essa disciplina aí Merece Né Ser comentada E ser Divulgada Parabéns aí Badá A bola é nossa João Pega a bola Pega a bola Pega a bola Tá vendo Inclamação novamente Na falta Lá o jogador Do bruxo caído Tá lá E a torcida lá atrás Não para Viu cara A corneta ali Tá comendo solta Se tivesse Vendedor de amendoim Ali já tava rico Ó Tem mãe ali Tem pai Tem tio Vô Papagaio A árvore ali Tá perigosa Segue zero a zero Vem agora o Nicolas Toca de canetinha Moleque doido Que isso Que isso Não deu nada Segue o jogo Tá contigo Alan Tá contigo Alan Deixa a bola Deixa a bola Deixa a bola Meu filho Deixa a bola Segue o jogo Deixa a bola Meu filho O professor Olha lá O garoto Tem que jogar a bola Não começa com Sem firula Vamos jogar a bola O jogo tá bom Não complica o jogo Vamos fazer o jogo Cara Não dificulta Entendeu O trabalho tem que ser bem feito Cara Deixa Deixa Vamos jogar Na bola a gente consegue Vamos Segue zero a zero Zico O Borges Ele tá ansioso Pra ganhar o chinelo Eu sei Zicão Já tá vendo Aquele chinelo Do bruscão Na praia Dando aquele rolé Isso aí Cara Aquele dia de sol bonito Que veio de hoje Passeio com a família Aproveita Cara Caso tu não ganhe No sorteio O Brusque Agora Ele disponibiliza Produtos licenciados Pra venda Então aproveita Cara Se quiser comprar Teu produto Dá um pulo Lá na secretaria Na secretaria multiuso Na arena multiuso Ou então No estádio Em dias de jogos Tem chinelo Camiseta Roupa infantil Tem sacola Tem mochila Aproveita Cara Que a compra Se quer andar na moda Quer andar no estilo Do bruscão Vai lá Comprar tua camiseta E vem pro jogo O jogo do Brusque É camisa do Brusque Segue 0x0 Brusque e Chapecoinha Saiu 7 Vem aí substituição Tripla Tripla na Chapecoinha Caramba O cara meteu Uma chuteira invocada Aqui Uma chuteira rosa Meu Deus Meu Deus Essa aí Já vem com futebol Essa aí já vem com dois gols Olha a bola John Kennedy Diz que vem 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 Cruza Está na mão Do goleiro Eduardo Segura mais uma vez A bola Tem ali o atacante Caído no chão Cansado Está desgastado Por isso que o professor Já vem com uma alteração Tripla Olha só Que moral Do volante Tem o apelido De Kanté Caramba Esse cara Está com moral demais Bola do Brusque Vai lá pelo fundo Agora levou Ooooo O juiz mandou seguir O juiz mandou seguir Não foi nada Não foi nada A bola que virou Tem que a bola sair um monte Aqui em cima Vamos Vamos Que bala Que bala O Kanté Meteu a bala Tem o jogador machucado Do bruxo Lá do outro lado Caiu lá no chão Tem o corpo estendido No chão Vamos ver O jogador do bruscão Caído no chão Sentindo Alan Sentiu Parece que a pancada A chegada foi forte ali A chegada foi forte ali Apesar de não ter sido o pênalti A chegada foi forte E acabou Acho que ele sentiu ali A lesão O professor Agenor Ficou guardando ali Analisando Enquanto isso aí Você ainda não se inscreveu Lá no nosso canal do YouTube O Dan nos dá essa força aí Vai estar nos ajudando muito Pega nas nossas redes sociais Acompanha nosso dia a dia Nossa programação Nossa TV Muito diferente Traz uma programação bem diferente E vai ter programa novo aí Talk show pra base Vai ter game quiz de família De equipe Uma série de novidades Mas pra isso A gente precisa da inscrição De vocês Tá bom? Vamos lá Vamos continuar Voltou aqui agora Já tiraram o Alan de campo Sentiu a lesão ali Tá ali fora sendo atendido Segue 0x0 a partida Vai entrar agora o Gustavo Gomes No lugar do Alan Não deu pra ele Vai sair agora Camisa 7 Alan Para a entrada Do camisa 16 Gustavo Gomes Bora, bora Tá bom Esse é bom Esse é bom Esse é bom mesmo Esse baixinho É um motorzinho Ele é igual sabe quem O Maddison Jogava no Vasco Santos O baixinho Invocável Virou muito mal Muito mal Muito mal A partida Virou muito mal 30 minutos 30 minutos E segue 0x0 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acha a cabeça Vamos lá Acha a guarda Que que é isso Que categoria Do amigo Ah de brincadeira Os bichos começaram A chegar Daqui a pouco Eles levam a câmera Imbora Vamos 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 no chão Vamos Vamos No chão Vamos 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 Que medir 30 minutos De jogo Faltando 10 minutos Mais acréscimo Para o termo De jogo Jogão de bola 0x0 Brusque está Chapecoense Vem o Brusque Abriu lá Com o Nicolas O Nicolas Vem levando a bola Deu certo Cruzou É do goleiro E agora vem a chapecoense Tocando pela equipe Pela esquerda Abriu Lá no fundo Lá no fundo Impedido Tocabola Impedimento Marcado Mais uma vez A bandeira pegou O impedimento O atacante Que se adiantou Um pouquinho Só E acabou Entrando na linha De impedimento 0x0 Brusque Tubarão E tubarão Arthur Gustavo Aqui no Michel Chinelo 0x0 Show de bola Tubarão 2x2 Tubarão 2x2 Tubarão e Havaí 2x2 Pelo sub 17 Empate Na bola Podua mixture Vamos righteous Vamos Vamos Cuidado Vamos Pega Pola Pega Pola Pola Petita Pola Pola Telefone Bora Bora Vem aí o cruzamento agora na área, vai lá o bolãozinho Voltou lá em cima, a bola deu certo, o zagueirão falhou Olha a bola vai sobrar agora, Gustavo Gomes bateu Olha o gol! Inacreditável, meu filho! Bota pra dentro, amigo, pelo amor de Deus Tu quer matar a torcida do Brusque do coração, meu amigo Amarante Amarante e a chance clara de fazer um gol E abriu o placar pro Brusque Segue 0x0, que momento, bruscão Vem agora de novo a Chapecoense Segura a bola, toca bem, fez a tabela Abriu ali na ponta direita com a camisa 13 Ele sintou, bateu mascado, saiu, sai! Salve, Eduardo! Que goleiro é esse, moleque? Pelo amor de Deus, velho! 15 anos de idade 15 anos de idade Fica o registro desse moleque Ele pra mim, até agora, é o melhor da partida Disparado Sai o camisa 10, Nicolas Para a entrada do camisa 18 Manoel Manoca Vem, Brusque, já vem a bola aqui no Manoel Já foi acionada, hein? Já foi acionado, botou bem a bola Cruzou toda a área ali, passou e voltou Vem, Brusque Esse cara é um baita goleiro Com toda a certeza, antes mesmo de acabar o jogo Já vai ser pra mim eleito o melhor da partida Vai, Kennedy Onde é que é o jogo? Para ele Apenas é essa! Acompanha o teu! Acompanha o teu! Acompanha a bola! Acompanha a bola! Acompanha a bola! Acompanha! Uuuh! O Kennedy, como é que é? Kennedy, é a última linha aqui, ó Prega bola! Prega a bola! Nossa! Vai lá Kante, sai daí Kante, se posiciona lá. Falta. O Kennedy! O Kennedy! É a última linha, não é lá! Não tem uma M? Pra filmar os jogos aqui? Pois se tu puder me arruma um. Cruzou. Aqui vai vir o frio? Ah, vai vir o frio. Vamos, Emerson! Vamos! Vamos, Emerson! Vamos, João! Vamos, João! Vai! Boa! João afasta o perigo. Sobrou a bola pro Juri. Vamos, vamos! A Chapecoense agora cruzou na área. Olha lá! Furou! Escanteio! Ô, Gobi! Vamos, consenta! É escanteio pra Chapecoense bater nesses minutos finais de partida. 36. 36 minutos, faltando 4 pra acabar o tempo regulamentado. Vem agora cruzamento aí. Vem agora cruzamento aí. Olha lá! Vem cruzamento, a defesa do Bruscão. Bem posicionada. Vem o cruzamento. Nada feito! Subiu, o atacante. Um grande centroavante alto. Subiu, deu uma cabeçada pra baixo ali, mas nada feito. Tiro de meta pro Bruscão. 0x0, Bruscão e Chapecoense. Vai pra cima agora, rapaz! O Gustavo vai pra cima, deu o balanço. Botou, boa bola pro Dudu. Tinho já. Tinho já. Calma, calma, calma. Entrou um bagulho pirulito, entrou aí, hein? Ó, grandão com a perna lá. Ó, Edu! É muita segurança esse goleiro, viu, moleque? Tá de brincadeira. Ó! Manoca! Vamos, Manoel! Vamos, Manoel! Vamos, Manoel! Vamos, Manoel! Vamos, Manoel! Faltam! 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 Faz a cara fazer falta nele! Vem! Vem! Vem cá! Pra trás! Vai! Vai! Na trave! Fique até sem ar aqui. Os caras torcendo pra que essa bola entrasse. 0 a 0. Bruschi e Chapecoense. 38. 38 minutos de jogo, repito. 38 minutos. Bruschi, 0. Chapecoense, 0. Dando a bola, dando a bola! Olha aí que... Fechando? Encosta nele, Adrião! Fecha lá, Manoel! Ataca, ataca! Vai! 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 Eu acho! Palpita 3 minutos aqui. O protocolar 3 minutos. Eu tenho aqui, mas eu não vou falar. Valendo uma coca eu e tu, hein? 3 ou 4 minutos? 3. Eu acho 4, hein? Valendo uma coca. Não, não, não. Show de bola! Olha lá! Olha lá! Já pode mandar buscar o copo, hein? Vai, Gabi! Vai, Gabi! Gabriel, aqui chutou e errou. Para lá isso aí! Né? Aqui, ó! O ponto aqui, o diretor avisou. O ponto aqui, o diretor avisou. O ponto aqui, o diretor avisou no ponto. E era 4 minutos, não era 3. Olha lá, virou. Olha lá, cruzou! Que perigo, meu Deus do céu! Eu vi ela entrar. O pirulito subiu ali, cabeceou. Eu vi essa bola entrando. Graças a Deus ela não entrou. Graças ao bom pai. 0 a 0, Brusque e Chapecoense. Virou. Isso aí. Olha, o Gustavo tocou. Ah! Tocou com a mão. Intervalo da Copa América. 0, Peru 0. Pela Copa América, intervalo de jogo. Peru 0, Uruguai 0. Gil Barroso. 0 a 0. Hoje é sábado, é dia do Peru, tá em festa, hein? Tocou com a bola. Acabou? Olha lá, tira daí, tira daí. Saiu do gol, Eduardo! E ficou com ela. Seguro demais esse cara aqui. Que isso, velho. Não canso de elogiar esse goleiro aí, que... Ele é digno do elogio, cara. É um baita goleiro. Tocou com a bola! Vai na frente! Pra cima, Dani! Pra cima, Dani! Vem cá! Nossa! É Canteio Pro Dusky pode ser uma das últimas oportunidades do jogo! 41 minutos Pode ser uma das últimas chances E o que vem Que vem agora Pode ser o gol da vitória Vamos ver agora Qual que é Agora lá vem o cruzamento Acenou lá Vai botar com açúcar na área Olha o gol Saiu o goleiro Saiu bem agora Ligou o contra-ataque Falta É falta marcada O professor vai dar cartão ali Chamou o jogador Cartão amarelo para Iago Belen Cartão para ele Fez uma baita partida Vai acabando a partida João Olha o João Tirou, tirou Vamos, filho Boa, Natan Vai chegando Finalmente Vai chegando Finalmente 42 minutos de jogo Vai encerrando essa ótima transmissão Aqui Galera Acompanhando um peso Muito legal Estou muito feliz com a audiência E olha o Brusque aí Tem o último lance agora Lá vem o Dudu Levou na melhor Levou na melhor Perdeu a bola Vai ele Não desiste A bola sai Vai encerrar o jogo O árbitro já começou Olhar no seu relógio Relógio do Faustão Um minuto e meio Um minuto de acréscimo Falta um minutinho Só para acabar o jogo O Juizão Já olha o seu cronômetro Seu relógio suíço De balneário Camboriú O suíço de balneário Eduardo Toca a bola Manoca a pasta Falta 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 Solta Segura Mais uma vez Afasta O perigo Olha a bola Sobrou Agora vem o Manoca Olha Pode ser a última chance Lá vai ele para cima Agora leva moleque Leva Olha lá Gustavo Gomes Tocou Olha o gol Ai Meu Deus do céu Podia 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 Consagrar Gustavo Era só Consagrar Consagra Meu filho Uma dessa Daí Tu não pode Perder Né Meu amigo É a consagração É os 5 minutos De fama É a namorada Da escola Meu filho Essa tu não pode Perder Põe para dentro Meu querido Zero a zero Eu acredito Olha o Iago Ganhou O Busco ainda acredita Ê Último lance Último lance De jogo Acho que o Busco ainda acredita Perdendo Tentar esse último lance Perder não perde mais Botou Botou Agora Sobrou Cai 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 Meu filho Cai Acaba O jogo Po Beijo Tipo Tipo Layer L D Tipo постав Obrigado.